Salve galera, salve criaturas, dinossauros, beleza, Lord Brian de volta com Path of Titans E hoje a exemplo do Aquilobator que não teve aviso nenhum Lançaram uma nova criatura, o Ranforincos galera Esse animal voador aqui ó Ele voa mesmo Estou aqui no mapa semelhante Ali embaixo é o pântano Vamos descobrir aí como é que é essa criatura Tem um mergulho bacana É pequeno galera, é um voador de pequeno porte Eu comparo esse Ranforincos ao Latene Venatrix dos voadores Eu acho que ele vai fazer mais ou menos essa função aí Vai ser um animal de porte menor Parece que ele gruda Ele se prende nas pessoas Se agarra e infringe dano Ou seja, parecido com o Latene Venatrix e o Deinônico E tá aqui, cheguei no topinho aqui dessa pedra Tá aqui ele galera, vamos ver os sons que ele faz Esse aqui é um filhotinho tá Ele tem esses dentes saindo pra fora Deixa eu sair dessa pedra Deixa eu sair dessa pedra, que essa pedra tá meio bugadinha Vamos sair dessa pedra Infelizmente eu acho que tá anoitecendo né Impressionante Eu só pego noite nos jogos Eu vou jogar Eu vou logar no Red Dead Redemption 2 Pra começar um episódio Tá de noite Eu vou logar aqui, tá de noite Todo jogo que eu logo, tá de noite Não sobra mais nenhum lugar no sol Então vai ser aqui mesmo galera Vai Então pousamos Com o Hanforrincus Vamos dar uma olhada aqui nas habilidades galera Olha a aparência do bicho Ele é muito bizarro galera Essa cara dele aí de maluco né Ele tem cara de doidão Doidão, doidão E vamos descobrir aí o que ele faz Vamos lá Tab Personagem Habilidade Na cabeça galera A gente tem vários golpes Vamos lá Spearfishing Uma mordida Que 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 restaura Completamente a estamina Quando você pega um peixe Eu acho galera Mas não dá dano Eu acho que tem muita gente reclamando Que as mordidas não dão dano Falando que é bug Mas tá escrito aqui Acho que a galera não sabe ler em inglês E aí Acham que tá bugado Tá escrito aqui ó Não dá dano Então é uma mordida Que é pra você restaurar A sua estamina Pescando Você vai pescar Com ela E Você vai restaurar a sua estamina É pra usar Restaurar a estamina E fazer outra coisa depois Então essa daqui Então essa daqui É uma mordida A Scabby Picker Ahn Pack que reduz Tá Essa Essa mordida Galera Ela reduz A taxa de regeneração De sangramento De sangramento Do alvo Então Se você morder Com ela No alvo O cara vai se Vai se recuperar Pior de sangramento Ele vai ter uma pior Em 5% Por 5 segundos Só que essa mordida Ela pode acumular 10 vezes isso Então Pode chegar a 50% Tá É Só que só dura 5 Então eu acho difícil De Eu não sei Acho que você tem 5 segundos Pra dar uma segunda mordida E subir pra 10 Você tem mais 5 segundos Pra dar mais outra E subir pra 15 Tá Eu acho que é assim que funciona Podendo chegar a 50% A mais É de piora Na Na habilidade De se recuperar De sangramento Mas você precisa Estar Grudado Pulsed Então você tem que estar Agarrado no alvo Para usar Então não é uma mordida Que você Simplesmente voa Chega no cara E morde Você tem que se agarrar nele Pra infringir Essa mordida Tá Então essa é Scab Picker Scab Piker A Cone Head Galera Cabeça de Cone É Aumenta o Controle do voo Em 20% Então essa daí É só pra voo Mesmo Tá Então dessas Três primeiras Essa aqui Não dá dano Essa aqui Só morde Agarrado E essa aqui Ela só serve Pra melhorar o seu voo Então Dessas não tem nenhuma Que você morde E dá dano Simplesmente Tá Vamos ver essa daqui Bloodsucker Sugador de sangue É Uma mordida Que Regenera 5% Da sua Própria vida Então Você morde o alvo Mas Você se cura Você se cura Mordendo o alvo Tá Quem tem uma habilidade Parecida com essa É o É o Maip Tá O Maip Tem uma mordida Parecida com essa Que é o Sugador de sangue Então Você Estando ferido Você vai lá E morde o seu oponente Você Vai ferir o seu O oponente Um pouco E vai regenerar Sua vida Em 5% Cada Mordida É É Aplicada Uma vez Tá E você pode Acumular 5 É Essa mordida Causa no alvo Galera Uma Diminuição De velocidade Em 50% Por 10 segundos E tampou Faz uma diferença Brutal Você deixa o alvo Muito lento Ele vai andar Na metade Da velocidade Dele E só pode Ser usada Quando você Estiver Letched Letched Eu não sei O que que é Então É mais uma Mordida Que não é Tão comum Tá Você não Não pode usar A qualquer momento Só quando você Estiver Letched Deve ser Também Estacado No alvo Deve ser Galera Deve ser Quando você Estiver Agarrado No alvo Eu acho Bem Complicado Mas vocês Viram Ele tem Muitas Mordidas Nos sentidos Eu ainda Não consigo Ver Bem galera Eu vou ter que Crescer Esse bicho E a gente volta Daqui a pouco Quando tiver de dia E ele tiver Maiorzinho Para a gente Para a gente ver Esse bicho Adulto E ver todos Os golpes Que ele tem Para dar Bem galera O crescimento É bem rápido Eu já estou Chegando Na adolescência Estou com fome Aqui Tem uma carcassinha De cenário Vamos comer ela A animação De comer dele Esguicha Sangue Nossa senhora Caramba Olha o tamanho Do pedaço de carne Que ele engole Vamos encher o estômago Uma coisa que eu notei Que a estamina dele Dura muito Ele realmente É uma estamina Muito longa Ele voa 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 E a estamina Não acaba Vou mostrar isso Para vocês agora Se você voar Sem o shift Apertado Ela praticamente Dura aí Uma eternidade Deixa eu ver galera Eu quero chegar Nesse laguinho Aqui Que ele é bom De missão Para cá Ele tem um mergulho Dá para você voar Assim Vocês podem ver Que Eu estou Usando o shift Estou dando mergulho E a estamina Continua Lá em cima No talo Só que assim Ele não é um animal Rápido Como ele é bem Pequenininho Às vezes parece Que ele está andando Mais rápido Mas as distâncias Que ele está Se deslocando Está pequeno Então eu cheguei No laguinho Que eu queria chegar Um laguinho bom De missão De missão Vou mostrar para vocês Também Que ele Ele pode entrar Na água De boa E ele é um bom Nadador Ele só não mergulha Na verdade Ele mergulha Ele mergulha Você pode ver Que ele tem A palma do pé É com Caramba Tinha um bicho aqui Ele tem a palma do pé Com membranas Que nem os patos Então ele é um nadador E ele também Sai da água Tranquilamente Olha aí Que nem o Talasodromeu Ele pode mergulhar Pode levantar voo Sem problema nenhum Então esse mapa Aqui do Cerulean Para esse bicho É perfeito Agora a gente tem A missãozinha De coletar milão Melão Milão Milão é brabo Vamos procurar os melões Tem muito melão Aqui nessa parte Primeiro vamos beber A água Eu quero crescer Galera Para poder desbloquear Os golpes Vamos usar aqui Isso aí é um detalhe Desse mapa Aqui é raiz Aqui o melão Aqui Encontramos melão A gente tem que achar 15 Mas o motivo aí Para a galera Jogar no Cerulean Tá É Além de tudo Galera Além de ser um mapa Um milhão de vezes Melhor do que o Gondor Para upar Ele é muito melhor Você faz as missões Com muito mais velocidade Ganha mais moeda Ganha mais XP Para crescer aqui É muito mais tranquilo Mas ainda assim O pessoal Continua dando preferência Pelo Gondor Eu não Não consigo entender Não entra na minha cabeça Um motivo sequer Completamos aí Galera Melão Agora a raiz Então é mais fácil ainda Ó Já tem outro Voando por aí Tá Temos aqui ó Raiz Ó como as missões Aqui no Cerulean São mais rápidas É muito rápido E ainda tem isso aí Que te Dê dura A localização das coisas Que é o faro Na verdade E tá aí Completamos mais uma missão Que já vai me garantir Chegar na adolescência E a gente vai embora Daqui agora Daqui eu vou para o pântano Que fica bem ali Tá aí É agradável voar É gostoso Esse mapa é perfeito Para esse tipo de bicho Tá aí A ponte de pedra Eu tenho uma teoria Que as pessoas jogam mais No Gondo Porque você manda Buscar o prelúdio Aí na lista O Gondo Aparece logo Na primeira página E o Cerulean Ele Raramente Tá na primeira página E aí Acho que as pessoas Não veem Entram logo No primeiro prelúdio Que aparece Nem cria um hábito De jogar no Cerulean Deve ter muita gente Que nem sabe Que o prelúdio 2 existe Tem gente Que não deve nem saber Que ele tá no Cerulean Então eu convido vocês A não entrarem No prelúdio do Gondo E a entrarem No prelúdio do Cerulean Que é um mapa Muito melhor Para tudo Para gameplay Para progredir Em termos de beleza E acabamento também Ele é muito mais Bem acabado Não tem um cantinho Desse mapa Que Seja feito Nas costas Tudo aqui É planejado Bem decorado É um mapa Muito melhor Só que a galera Não tá entrando Aqui com tanta Frequência Ele raramente Passa dos 50 Mas até isso Ele é bom Galera 50 players Aqui você encontra Gente o tempo todo Tá Ele não precisa De tanta gente Quanto no outro Então vamos procurar Marisco Marisco É na praia Vamos dar uma olhada Olha quanto tempo Que eu tô voando Sem precisar Reabastecer A estamina Então o bicho Tem muita estamina Olha aí Marisco Aqui Tem mais ali Agora é um voo lento Tá galera Eu tenho certeza Que esse voo aqui É bem lento É um bichinho Que vai dar muita Dor de cabeça Eu confesso Que eu não Não tô muito Contente Com Com o lançamento Dele Eu acho que Tem animal Que prejudica Mais o jogo Do que ajuda Esse aqui Eu ainda não vou Afirmar Nada Porque eu ainda Tenho que Testar Olha ali Um voando Ali Eu ainda tenho que Testar mais E ver o impacto Que ele vai causar Na gameplay Dos outros Tá Mas assim Eu já posso Afirmar Que ele tem Um potencial Pelo que eu Tô percebendo De Atrapalhar E interferir Demais Na gameplay Dos outros Principalmente Com os jogadores Quebradores de rega Ou aqueles jogadores Que só querem Zoeira mesmo Então Você tá lá Jogando sério Num servidor De semi-realismo Com Um dinossauro Maior Que leva muito mais Tempo pra crescer E eu tenho certeza Que você vai ser atacado Por esses animaizinhos Vindo que nem enxame Tá Ainda mais que ele gruda Então como eu falei Ele é o Latene Venatrix Dos voadores Então ele tem um potencial Enorme Enorme Pra dar M Né Então vamos ficar De olho atento Nele Eu preferia Muito mais Que eles Gastassem O tempo deles E a eficiência Porque é uma equipe Muito eficiente Eu gosto muito Da equipe Que trabalha No desenvolvimento Desse jogo Eles são rápidos Eles são prestativos Eles ouvem A comunidade Gosto demais Deles Mas eu acho Que eles escolhem Assim A escolha Dos dinossauros Deles É meio duvidosa O tempo Que leva Pra fazer um desse Você poderia Fazer um Carnotauro Que ainda não tem No jogo Oficial Você poderia Botar um Giga oficial No jogo Você poderia Fazer um Carcarodontossauro Um Chantungossauro Um Edmontossauro Um Baryonyx Um Megalodonte Ó Temos Crocodilo Aí na área Galera Ó Pintou a emissão De alga Tá A gente vai Conseguir fazer De boa Porque esse Bicho Não tem Problema Com a água Mas como Tem crocodilo Aí na área A gente vai Ter que Ó o barulho Do crocodilo Mordendo Então tá aí Galera Achei alga Olha aí Como é fácil A gente Entra na água Coleta E já voa Sem problema Nenhum A estamina Não acaba Quando entra Na água Também A estamina Não diminui Ó Tem alga Aqui Ó Aqui Olha Olha ali Um Um Caprozinho Ó Filhote De caprosuco Na água Ó Aqui ó Mais Falta só uma Aqui ó E completamos A missão Simples assim Agora pintou Champignon Hein Champignon Um pouquinho mais complicado De achar E notem A estamina Do bicho A estamina Do bicho Não gasta Eu tô esse tempo Todo aí Voando Mergulhando Levantando Ó A estamina Dura Uma eternidade Ele é feito Pra ficar voando Mesmo O tempo todo Acho que até Combina Com o bicho Mas o meu medo É ele incomodar Demais aí As outras Criaturas Ficar Ficar Literalmente Que nem um mosquito Voando em volta De você E te incomodando Então o meu maior medo É com relação A gameplay Dos outros Mas desse bicho Eu tenho certeza Que vai ser Uma gameplay Divertida Olha aí Champignon Achei E o crescimento É muito rápido Né galera Vocês podem ver Que eu Tô aqui Gravando um vídeo E tô praticamente Crescendo em tempo real Com vocês Ó Champignon Aqui E mais uma missão Cumprida Agora vamos procurar Outro cantinho Aí Bom Vou pousar Aqui Ó Vamos ver Se desbloqueou Galera Alguma Opção Aqui Ó Deitei Ó o feioso Aí Feioso Deitou Aí Ranforrincos Né galera Tá aí ó Desbloqueou Quase tudo Agora Beleza Então a gente tem A habilidade De mergulhar Só que aí A habilidade de mergulhar A gente já tem Só que com isso A gente aumenta Aqui galera O gasto de oxigênio Fica mais tempo Debaixo d'água Só que só reduz Se você tiver Perto de um peixe Tá A 50 metros De distância De um peixe Então É uma vantagem Que depende Do peixe São umas habilidades Bem esquisitas Desse bicho Plague Carrier Quando você Tá grudado Em outra Criatura Galera Que não é Do seu grupo Você aplica Um debuff Que causa 15% Pera aí Tá Você Piora em 15% A regeneração De sangramento Estamina E vida Nesse alvo Que você tá Grudado Então olha aí Cheio de habilidade Que prejudica O hospedeiro O cara Que você grudou E Increase Food And E aumenta Também O consumo De água E comida Do bicho Você é praticamente Uma pragalada Mesmo Você É um bichinho Que é quase Uma doença Esse efeito Galera Pera aí Spreads Eu não sei Que é spreads Mas Em todas As criaturas Próximas No raio De 30 metros Que não estão Em seu grupo Mas Você tem que Tá Ataxado Né Peguei isso No sentido Mas Eu também Poderia Botar esse Que Diminui O gasto De estamina Quando estiver Voando Só que Assim A gente Já viu Que a estamina Tá infinita Né Galera Então Eu não vou Botar isso Eu vou Botar isso Membro Dianteiro Tá Esse aqui Galera É quando Você vai Se desgrudar De alguém Você vai Direto Pro céu Sei lá Você voa Rápido Pra acho Que não Tomar Golpe Então Lip High Into The Air When Detaching Detaching É desatachar É desgrudar É Num animal Que você estiver Agarrado Eu acho Que é isso Tá Então Eu acho Que isso Aqui É bem Importante Aqui Galera Você Dá Um Avança Pra frente Rapidamente É Na No ar E na água Tá Então Tanto serve Pro céu Quanto Pra água Você Pode Pegar Peixes Ou Criaturinhas De toca Né Mas Não Não Dá Dano Tá E Esse Aqui Também É um Mergulho Pra frente Dando Um giro E dando Dano Em tudo No seu Caminho Só pode Ser usado Quando estiver No céu Também Desbloqueei Então galera Eu vou usar Os dois Aqui Pronto É O couro Couro galera A gente tem O que nada Rápido E tem Um Que reduz O Salto A Estamina Gasta Com salto Não Nadar É melhor Então botei O do nado Perna Galera Tá Aqui Esse é o que Você se joga Na criatura Pra Atacar Esse aqui É o que você Gruda nas criaturas Esse aqui É o bote Esse aqui Deve ser o golpe Mais importante De todos Pra Esse tipo De criatura Ainda temos Aqui O que aumenta E 10% A velocidade De natação Reduz O consumo De vigor E quando Você estiver Em combate Esse aqui Você pula 50% Mais alto É óbvio Que eu vou Ficar com Esse aqui Então já Botei Calda Galera Vou botar Esse É o único Que tem O que Que ele faz Galera Ele Aumenta Ele melhora O controle Do pulo Ele diminui O dano De queda E Diminui O gasto De estamina Com o pulo Então você Usa menos Estamina Pra conseguir Pular Você toma Menos dano De queda E melhora O controle Do pulo Então é o único Que tem pra botar Mesmo E no caso Da voz Galera A gente tem Dois espaços Mas eu só vou Conseguir pegar Um agora Nessa idade Temos muitas Opções Tá Então com esse Grito Todas as criaturas Do meu grupo Num raio De 20 metros Terão Acrescido A velocidade De movimento Ó Já tem um cara Aqui em cima De mim Vou me esconder Aqui debaixo Da árvore Na sombra Vamos continuar Aqui olhando Galera Tem esse Tem esse Aumenta Aumenta o dano De ataque Numa criatura Em que você Está grudada Em 10% Só pode usar Quando a gente Estiver grudado Desbloqueei Essa aqui Galera Esse aqui Só pode ser usado A noite E essa aqui Reduz 10% Da estamina De todas As criaturas Num raio De 100 metros Olha a praga Que esse bicho é E Isso vai ser complicado Para o servidor Porque você vai poder Dar esse Debuff Em todo mundo Ao seu redor Sem nem ter Começado um ataque E isso fica difícil Para o servidor Controlar Galera Então Vai ter muita gente Prejudicando os jogadores Em volta O raio É de 100 metros Tá E vai poder Prejudicar todo mundo Chupando a estamina De geral E dificilmente O servidor Vai ter um controle Se você fez Ou não fez isso Então Esse é um bichinho Que eu considero Prejudicial Para o jogo Tá Vamos pegar aqui Isso Além disso Ele aumenta O sangramento O dano De sangramento Em dinossauros De grupo Isso Isso Eu não entendi O dinossauro Tem que estar Em um grupo Para ter o aumento De dano Ah tá O nosso dano De sangramento É aumentado No nosso grupo Entendi galera Quem tiver Quem tiver Quem tiver no seu grupo Vai ganhar Esse buff Que vai dar mais dano De sangramento Por 30 segundos Num raio de 15 metros Então você dá esse grito Quem tiver A 15 metros De distância Até 15 metros De distância De você Vai ganhar esse buff Que dá mais sangramento Por 30 segundos Peguei também Vou pegar esse também Do nado Depois eu pego Acabou minhas moedas Ah esse aqui eu já tenho Tá então vamos lá Para detachar Eu não tenho Espera aí Para dar um mergulho Eu vou botar esse E a mordida maluca Galera Vamos lá Essa aqui não dá dano nenhum Tá por enquanto Eu estou sem Vambora Vim aí para vocês Traduzir para vocês aí Na medida do possível O meu inglês não é Fantástico Mas eu consegui aí Ler muita coisa Talvez uma ou outra coisa Tenha sido uma tradução Um pouquinho confusa Mas acho que ficou legal Vamos procurar marisco Então galera Na praia Combina perfeitamente Com esse mapa Tá Mais um motivo Para a galera Vim jogar aqui É um animal aí Parece realmente Ser costeiro Olha o barulhinho Das asas dos outros Upando aqui Olha o barulhinho Que ele faz Parece uma gaivota Raivosa Então tá aí Completamos Agora a gente tem que entregar Clems Eu não sei o que é Clems Mas entrega bem ali Olha uma das muitas cavernas Desse mapa Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Olha que lindo galera Que mapa fantástico Cheio de cristal Estalactite 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 Tome Vim comer aqui Agora Tem comida Tem comida para herbívoro Comida para carnívoro Tem um pouquinho De tudo Olha que mais uma caverna Aqui Vamos entrar nessa Mais uma caverna Sendo que essa aqui É bem mais aberta E ela tem várias entradas E várias saídas E ela também tem água doce Olha aí Que mapinha fantástico Mapinha bem trabalhado Não tem como não gostarem Desse mapa Mas Mais uma vez As pessoas Às vezes Parece que não tem gosto Sei lá Eu não entendo Ou estão Desinformadas Ou sei lá É um gosto Para se lamentar Bebi água Estou morrendo de fome A gente está precisando comer Olha aí As rochas do chão Pedra de sal E é uma home cave Home cave aqui Cadê a pedra de sal? Vou comer Pedra de sal É um alimento Que todo mundo come Carnívoro Herbívoro Todos os animais do jogo Comem pedra de sal Só que ela dá um Debuff de sede em você Mas para mim Não tem problema nenhum Porque a água É fácil de beber Então estou resolvendo O meu problema Da sede Aqui Olha a minha aparência Já mudou Quem reparou No início do vídeo Eu era todo Claro Até o bico Agora meu bico Está ficando mais laranja Completei Mais uma missão Que era de matar A fome E uma pedra de sal É suficiente Para matar Toda a sua fome Incrível Vamos lá então Galera Eu quero mostrar Para vocês Estou na reta Quero mostrar Para vocês Essa caverna Absurda Que tem nesse jogo É uma caverna Sinistra Você entra em desespero Quando você começa A achar que está perdido Lá dentro E aí você começa A andar 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 E não acha Saída Bate aquele Nervosismo Assim De claustrofóbico Mais uma vez O voo Desse bicho Não é rápido Nem com mergulho Não é um voo rápido Mas é um voo gostoso Mas é um voo gostoso Olha a beleza do mapa Esses oceanos aí Parece caribe As praias de areia branca E o interior das ilhas E o interior das ilhas Que aí é de floresta Campos Pântanos E viramos subadultos E viramos subadultos Em um vídeo Já fiquei subadulto Tá E eu quero finalizar O vídeo Mostrando pra vocês Os pântanos Mas já que eu peguei Uma missão fácil de fazer Pegar marisco Vamos pegar marisco Olha como é que é fácil Galera Isso aqui é o novo Ram for rincos Tá É um animal interessante Mas é aquela Preocupação Que deixa de Será que vai estragar A gameplay dos outros Não sei Tem potencial pra isso Tá A gente tem que observar Falta uma concha Só uma Tá ali Eu consegui mais 150 moedas Aqui Deixa eu ver se tem Alguma missão Que eu não Peguei Ó Duas Então vamos ver se Com essa daqui Eu consigo Pegar aqui Mais um Mais uma habilidade O bichinho é muito Pequeno Ó Ó Abriu a segunda voz Galera Agora eu tenho Espaço pra duas vozes Tá Eu vou dar essa Aqui Tá essa Vou botar no 5 Isso No 6 Isso Metabolismo Ele é pescador Ele é pescador Ele come carne E peixe Tá Ele também come carne O couro A gente já botou O hidrodinâmico A mordida Galera A gente tem que desbloquear Todas É o tipo do bicho Que a gente tem que ficar Trocando a mordida O tempo todo Porque só cabe uma Você só pode usar Uma delas Desbloqueei essa Só que Eu não vou conseguir usar Porque Então vou ter que usar A mordida normal dele Que é essa daqui Caramba Ela tem um cooldown Enorme Olha aí Dois segundos de cooldown Não é morde 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 É morde Morde Complicado Bem galera A caverna Fica aqui Bem perto Da Waystone A entrada dela Vou mostrar pra vocês A entrada dela Pra vocês virem visitar E boa sorte Pra vocês É complicado Depois sair A Waystone Tá bem ali Vai ter que achar A entradinha dela Aqui é a Waystone Não é aqui Olha Tem bichinho Andando aí Vamos ver se a gente Ver quem Tá andando Por aqui Olha Só que ele Eita Que o bicho Pula É um Deinônico Galera Ele deve ser Mais forte Que eu Mas Mas olha Como é Que é fácil Manobrar Com esse bicho Boa sorte Deinônico Não adianta Pular Eu vou Só que ele Corre Muito mais Isso que é Dificuldade A gente Só consegue Pegar ele No voo Aquele Olha Que caçada Difícil Tentou 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 Me morder Se bom Que ele vai Gastando A estamina Dele Garanto Que a minha Dura mais A minha Quase infinita E acabou A minha Galera Acabou A minha Estamina Vamos regenerar Aqui rápido Olha ele Ali Mas ela Regenera Muito rápido Já regenerou Olha ele Aqui Olha aí Péssima Decisão Dele Vou trocar Eu acho Que eu ganho Acho que não Acho que eu não ganho Não Ai meu deus Eu não ganho Não Caramba É muito fraquinho O bicho Galera Ele é um Denônico Filhote E eu já Fiquei Na Na porca Olha aí Como é que eu Fiquei Na trocação Direta Perde Feio E eu já sou Sub-adulto Tá Então é um bichinho Porcaria Tá Um bicho Realmente Eu esqueci de usar O do mergulho Ó Isso aqui Ó Ah Eu devia ter usado Isso Bem É Testando o bicho Né Deixa eu ver Se eu acho ele Tá ali ele Vou tentar usar Esse aqui Vamos de novo Ah Bem melhor Isso aqui Não sei se pegou Nele Mas a stamina Tá indo Com esse golpe Tá levando um daninho Aí Vou deixar pra lá Galera Porque eu tô com a vida Baixa Vou acabar morrendo E o meu objetivo Aqui É mostrar a caverna Pra vocês agora Vocês viram que tem um Parasauro andando Solitário Eu adoro esse tipo De jogador Assim Que Não tá aqui Atrás de Treta O cara tá atrás Da gameplay dele De curtir Ele realmente parece Um herbívoro Um cara que tá adulto Andando solitário Numa área que quase Ninguém vem Ele é como se fosse Um prêmio Pra um carnívoro Que tá andando por aí Com fome Ou querendo caçar Você encontrar um cara Como esse É bem raro Eu gosto desse tipo De jogador Agora eu preciso Entrar Achar a entrada Da caverna Galera Uma coisa Que eu não estou Encontrando Então Teve até Combate Achei que esse vídeo Não fosse ter combate Nenhum Mas a gente Até conseguiu Achar um alvo Válido Tá aqui Aqui é a waystone Você tem que Dar a waystone E tentar encontrar Essa entrada Dessa caverna E ela é tão sinistra E misteriosa Que a Entradinha dela É meio complicada Mesmo eu já Tendo entrado nela Várias vezes Eu não estou achando Vamos ver Vai andando Beirando as encostas Pedregosas Porque É numa dessas Encostas Assim Talvez seja aqui Não É difícil achar Tem que regenerar A vida A estamina Regenera Quase que instantaneamente Hoje eu vou fazer Um vídeo Até um pouco Mais longo Galera Porque esse é o tipo Do bicho Que eu não vou Jogar muito Vou fazer logo Uma gameplay Com ele Para vocês verem Mas não é Meu estilo De bicho O bicho Que eu admiro Está aqui A entrada Da caverna Localização Está aqui Galera Tomem como base Aqui o mapa Cerulean A maior ilha De todas Na parte De baixo Dela Tem a home cave E a waystone Aqui está a entrada Dela Vamos entrar Olha o tamanho Dessa caverna Vem comigo E eu vou ter Dificuldade Para sair dela Aqui já começam As bifurcações E aqui Galera Um dos jardins Que eu falei Que tem Dentro da caverna Que você vai achar Comida de herbívoro Você vai achar Comida de carnívoro Também Vai achar Missão Para fazer Cogumelo Vai achar Coisa de carnívoro Também Deixa eu ver Se tem carcaça Aqui tem Está aqui Boa Vou aproveitar E vou comer Então aqui Tem comida Para tudo Para herbívoro E para carnívoro E tem água potável Também Então você pode Viver aqui dentro Se quiser Tem missões Para você fazer Ali é um lugar Bem da hora E essa caverna Ela vai embora Ela tem Buracos no chão Que vai dar Num pedaço Com água E se você cair Já era Não tem jeito Não tem como Sair de lá A menos Seja um voador Que mergulha Como eu Aí você vai conseguir Tem cachoeira Com água potável E eu só mostrei Um trechinho dela Confesso Que se eu sair daqui Eu nem sei voltar mais Então Vamos beber água Aí Então Acho que eu entrei Por aqui Eu acho Ai Estalactite Eu entrei Por aqui Eu acho E tinha uma bifurcação Aí tinha que vir Para cá E ó Galera Esses buracos Aqui Caiu Já era Não sai mais Olha o tamanho dela Mais buraco Caiu Já era Caiu Já era E vocês podem ver Que ela vai Indo embora Vai bifurcando Vai gerando Salões Bifurcações É sinistra Ela Como eu falei Eu já vou ter dificuldade Para voltar Para aquele lugar Que eu estava Já é difícil Achar ele Olha só Eu estou voltando Agora Acho que eu vim daqui Não tenho certeza Espero que sim Eu acho que eu já me perdi Eu acho não Já estou perdido Galera Olha aí Já me perdi Simples Como é fácil Se perder aqui Vou sair por aqui Agora Bem galera E o vídeo Já ficou muito longo Tipo Meu objetivo Era mostrar Esse novo animal Hanforrincus E mostrar Essa caverna Os dois foram Cumpridos aí Com sucesso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não se esqueçam De deixar o like Um grande abraço Até a próxima Valeu galera Fui Tchau 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 Obrigado.